Opa, 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 olha só, Private Warzone, chegou a Warzone, o lobby fechado, o lobby privado que a gente vinha pedindo bastante tempo, tá aqui no patch do dia 9 de novembro, também conhecido como ontem, opa, 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 opa. Antes de mais nada, Nerdinho, os fãs de jogos, tá gravando seus vídeos e fazendo suas lives sem ter a melhor qualidade de som e imagem, tá dando molinho, né, nesse mercado competitivo de hoje em dia, é fundamental que você tenha um microfone de mesa. A Fifine mandou aqui pra mim um K669B pra dar aquela testada gloriosa, todo o som que você escutar nesse vídeo é vindo deste microfone. Microfone USB com uma alta qualidade sonora, resistência, né, todo feito em metal e também controle de ruído. Eu recomendo esse microfone pra você que está iniciando suas atividades no mercado de criadores e streamers. Se tiver interesse em conferir os preços e condições de entrega, tá aqui na descrição o link da Fifine, segue minha cal que vai dar bom pra você. Valeu! E tá aqui, ó, Battle Royale, 50 players pra começar. Também tem variações de squad, legal, variações de squad, ou seja, duo, trio e quad, né. Plunder precisa de 30 pessoas, né, o modo saque, e o mini Battle Royale com 24 pessoas, muito legal, velho, muito legal. Tem outras coisas aqui no Patch Notes que são primariamente fixas, né, ou seja, conserto de bug, mas esses aí importam menos. O mais legal é que a partir de agora teremos partidas privadas de Battle Royale. E já deixo aqui pra vocês um convite de um projeto que eu e o Neves temos muito antes de acontecer esse lançamento aqui do lobby privado. A gente falou assim, cara, quando tiver o lobby privado, a gente vai fazer eventos com a comunidade, tá? Então lá na Twitch nós vamos fazer o famoso Warzone de rua, que é basicamente pegar os nossos subs, colocar no lobby e narrar o jogo. Então vocês têm aí o narrador do Squad Zé Casinha, o narrador oficial dos campeonatos da Activision e também o comentarista, parceiro dele, que sou eu. E a gente vai fazer juntos pra vocês uma transmissão oficial dos seus jogos. Então se vocês estiverem interessados em ter os seus jogos de Warzone narrados e comentados, segue lá no nosso canal na Twitch, você já deve saber. Jogue como um ogro e neves, beleza? Outra coisa interessante que brotou aqui no Twitter. Acharam dentro do jogo, dentro do Modern Warfare, o Kill Streak RCXD, que é o Kill Streak característico do Cold War. Então a gente sabe que o conteúdo do Cold War vem pra dentro do Warzone dia 10 de dezembro, um mês adiante. Mas, aparentemente, algumas peças já estão sendo testadas, já estão dentro do Warzone. Nós temos aqui, inclusive, um outro aspecto muito interessante, que é o contador Geiger, né? Em inglês tá como Radiation Counter, né? Que é o contador de radiação. Recebi bastantes screenshots desses dois, o contador de radiação e o RC. Então, tudo indica que eles estarão no jogo, talvez não de propósito, mas, né, já estão no jogo como forma de teste. E eu fiquei pensando, cara, deve ser muito interessante você usar um RCXD pra entrar numa casinha onde você sabe que tem gente, né? Primeiro você vai spotar o posicionamento deles, segundo você causa o dano, vamos supor que seja o dano relativo ao dano de uma granada, né? 140, 180 de dano, não o suficiente pra derrubar, mas o suficiente pra dar bastante trabalho e criar uma lacuna de tempo pra você tentar entrar mirado enquanto o cara passa a placa, enfim. Então, nós temos essas novidades aí pra vocês. É novidade rapidinha, mas é coisa que a gente tava esperando há muito tempo, né? Opa! Opa! Lobby fechado! Aí sim, queridos, aí sim. Espero que vocês tenham gostado. Colem com a gente nas lives, twitch.tv.jog.com.org, que nós vamos testar isso aqui. Nós vamos abrir lobbies de Battle Royale juntos. Nós vamos checar se tem o modo espectador, que é tão importante pra gente fazer transmissões narradas e comentadas. Quais as opções que a gente tem, né? De setar o jogo, assim como a gente tem no lobby fechado do multiplayer. Vou entrar no jogo agora, vou entrar em live agora, a gente vai testar. Então, colem com a gente, porque os próximos dias vão ser loucos, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv.jogacomoogro. Siga no Instagram, arroba jogacomoogro. A gente tá chegando em 10 mil pessoas pra ter o Arrasta Pra Cima. Um beijo do Ogro! Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri